Como Deus nos molda, através dos exercícios espirituais. No vídeo, qual o propósito dos exercícios espirituais? Dissemos que nós somos luz e terra, sombra e clareza. Não somos totalmente iluminados. Jesus é a luz do mundo e o mundo é iluminado por ele. Ao longo dos exercícios espirituais, nós percorremos o caminho para o autoconhecimento, e usamos como base a palavra de Deus. Nós aprendemos a observar os nossos sentidos, as nossas emoções e a nossa vontade. É preciso ter bom ânimo para não se deixar abater pela negatividade. A palavra de Deus nos dá alguns exemplos nesse sentido. O primeiro é sobre o tesouro escondido num campo. Um homem encontra, mas o esconde de novo. E, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem, para comprar aquele campo. O segundo é como aquele outro, semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui, e compra essa pérola. Ao longo dos exercícios espirituais, no decorrer dessa peregrinação ao próprio interior, é muito comum observar uma tomada de consciência pelo caminhante. Não é raro ver as pessoas perguntarem a si mesmas ao longo da caminhada. Sou eu que estou fazendo os exercícios espirituais, ou os exercícios espirituais que estão me fazendo. Sou eu que faço o caminho, ou é o caminho que me faz. Isso acontece com frequência. Lembre-se que os exercícios espirituais são praticados à luz da palavra de Deus. É nela que encontramos o texto do profeta Jeremias, que diz. Disse meu senhor, vai e desce a casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci, então, a casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem. Como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro a sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do senhor, casa de Israel, não poderei fazer de vós. O que faz esse oleiro? Oráculo do senhor, o que é a argila em suas mãos, assim sois vós, nas minhas, casa de Israel. Essa imagem é perfeita para ilustrar a ação de Deus em cada um de nós, durante os exercícios espirituais. Nós somos como o vaso de barro nas mãos do oleiro, que vai sendo moldado à medida em que caminhamos de um ponto a outro da vida, conduzidos por Deus. É por isso que eles são perfeitos para todos nós, que desejamos nos tornar discípulos de Jesus, e queremos que o senhor nos reconstrua como uma pessoa nova. Inácio praticou os exercícios espirituais com pensamentos muito negativos e mundanos. Ao longo de sua caminhada, esse imaginário que produzia sentimentos arrogantes e autodestrutivos, foi modificado pelas mãos misericordiosas de Deus. Inácio se chama de peregrino, porque nessa caminhada ele foi se despojando de suas armas, aos pés de Nossa Senhora de Montserrat, ao mesmo tempo em que foi se libertando de seu orgulho e das coisas mundanas e vãs, para viver o evangelho como irmão, ao lado de outras pessoas. Os exercícios espirituais nos tornam uma pessoa melhor, mais consciente e mais aberta para todas as pessoas, sem distinção. Somos todos feitos do mesmo barro e amados pelo mesmo Pai. É possível perceber o que Deus vai fazendo, como ele vai transformando a essência, os valores e o relacionamento com ele, à medida que o caminho é percorrido, daí a pergunta, sou eu que estou fazendo os exercícios espirituais, ou os exercícios espirituais que estão me fazendo? Esperamos que você tenha gostado do vídeo, e que ele te ajude a compreender melhor, a caminhada proposta pelos exercícios espirituais e nascianos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado sẽ terrudeste!